Boa noite, povo! 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 Bajana, Bajana Bajana, Bajana Bajana, Bajana O povo que eu cheguei, mas a cabeça vem sentar meu baianá O povo que eu cheguei, mas a cabeça vem sentar meu baianá O povo que eu cheguei, mas a cabeça vem sentar meu baianá O povo que eu cheguei, mas a cabeça vem sentar meu baianá Eu vou cantar com muita alergia, poder cantar essa saia nossa magia Eu vou cantar com muita alergia, poder cantar essa saia nossa magia Se a cara é cica pro Davi, morro, poço, levada, camoneta, seu bebedouro de araguá Eu quero ser com o tempo do lado da lagoa, já travassa na canoa, na marão é de apilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo de barro, carreiro, do vinho, balão de lá Óbvio, bambu, cumbi, pulo, rosum, mili, boca de sirimim, puja, taiari, pula São sério que marchando, com de santo caritina, com de tomadeira fina pra fazer meu baianá Pra ter meu pão do ato, com de tomadeira fina, se sério que marchando, com de santo maritina Quando a minagem do tempo para noqueiro, de noqueiro, para o braço do campo pra chuazeiro Pra ter meu pão do ato, com de tomadeira fina, eu falo do campo pra chuazeiro Baianá, Baianá 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 Baianá, Baianá, Baianá 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 Baianá, Baianá, Baianá Baianá, Baianá